No segundo dia de volta à fase vermelha, mais restritiva do plano de flexibilização da quarentena, diversas lojas da capital paulista funcionaram, apesar das proibições impostas pelo governo estadual. A regra é clara. Até amanhã, apenas serviços essenciais, como supermercados, farmácias e padarias, podem funcionar. A medida volta a valer nos dias 1, 2 e 3 de janeiro. Mas o que se viu por algumas ruas da capital foram cenas como essas. Diversos comércios funcionando sem restrições. Alguns tentam driblar a fiscalização, mantendo as portas parcialmente abertas. Outros parecem ignorar as regras anunciadas pelo governo do estado. 18 prefeitos de cidades do litoral e região metropolitana de São Paulo decidiram não cumprir as regras do plano São Paulo, que colocou o estado inteiro na fase vermelha do plano de flexibilização durante o Natal e o Réveillon. O governo afirma que mantém diálogo com esses municípios, mas que as prefeituras que não obedecerem as regras serão notificadas. Na noite de ontem, equipes da Vigilância Sanitária realizaram uma operação em Santo André, região do Grande ABC, com a ajuda da Polícia Militar. Um estabelecimento foi autuado por descumprir a determinação e abrir para o público. Cerca de 65 pessoas estavam no bar quando a fiscalização chegou. Lá no interior, as pessoas aglomeradas, sem obedecer o distanciamento de um metro e meio, e várias delas sem a utilização de máscara. Então, o estabelecimento foi autuado por todos esses motivos. A multa aos locais que permitem aglomerações e a presença de clientes sem máscaras pode chegar a 275 mil reais. Na madrugada deste sábado, um grupo de pessoas foi flagrado por equipes da Polícia Militar e da Guarda Civil Metropolitana em uma festa clandestina no bairro Butantã, região oeste da capital. Os proprietários foram notificados e vão ser multados. A reclassificação temporária para a fase vermelha foi anunciada na terça-feira pelas autoridades sanitárias, com medida para conter os índices de contaminação pela Covid-19 durante as festas de fim de ano. Só em dezembro, o estado registrou um aumento de mais de 60% no número de casos e óbitos provocados pela doença.